Bom, para terminar os vídeos explicativos, nós vamos falar agora sobre o último exercício que eu dei nessa atividade 3, que inclusive caiu um parecido no formulário, só que no formulário aparece aqui um círculo para ajudar, mas a atividade é a mesma. Quer dizer o seguinte, eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo equilátero é um triângulo, tem três lados iguais, e eu quero descobrir a altura e a área. A altura é do ponto mais alto até o ponto mais baixo na vertical, vou chamar aqui então de H, certo? Bom, como aqui é 15 e ele é equilátero, eu vou dividir esse 15 ao meio, então aqui vai ser 7,5, aqui vai ser 7,5, todo mundo concorda que aqui foi um longo de 90, então agora eu tenho um triângulo aqui, vou até pegar ele aqui, vou desenhar aqui, presta atenção, eu tenho um triângulo retângulo, onde a altura é o que eu quero descobrir, a base aqui é 7,5 e aqui mais de 15. Vamos lá, para descobrir a altura, triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Vou termos a 15, então 15 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 7,5 ao quadrado. Se você fizer 15 ao quadrado, dá 225. E se você fizer 7,5 ao quadrado, dá 56,25. Para descobrir o valor do H, eu pego esse 56,25, passo para o outro lado, passo o lado, passo o do outro lado, igual a H ao quadrado. Resolvendo essa subtração, eu chego em 168,75, que é igual a H ao quadrado. Novamente, tem um expoente, para descobrir o valor, é só tirar a raiz. Então, o H vai ser igual a 168,75, tirando a raiz. Bom, se você usar uma calculadora, você vai descobrir que a raiz quadrada de 168,75 é aproximadamente 12,9. Pois bem, já descobri a altura do meu triângulo. O que falta agora? Agora, falta a área. E eu lembro que a área é base vezes a altura, dividido por 2. Pois bem, a base eu tenho. Quem é a minha base? A base do meu triângulo é 15, vezes a altura que eu acabei de descobrir, que é 12,9. Tudo isso dividido por 2. Usando a calculadora, para ficar mais fácil, para vocês entenderem, quando você multiplica 15 por 12,9, dá 193,5, dividido por 2. Pois bem, 193,5 dividido por 2, dá aproximadamente 96,7 metros quadrados, que é a área do triângulo que a gente estava procurando. Ok?